Imagina criar um portal para uma nova dimensão Ou então um trator gigante E até mesmo uma... TV? Então por isso eu vou desafiar o meu amigo Em uma batalha de construção Mas existe uma regra Podemos usar apenas build hacks do Minecraft 1.21 E a minha primeira build hack vai ser muito boa Até porque não sou eu que vai julgar ainda E muito menos o Bizante E olha a carinha dele né, não tem nem como julgar Mas e sim o juiz chamado Roberto Robertão aqui sabe das coisas, só tá de zóia Bom, de começo vai ser uma coisa simples Então por isso eu pego esses blocos aqui de tufo colhido Tá, beleza, certinho Coloco aqui algumas escadas desse lado E também uma laje aqui em cima Bom, se você não tá entendendo o que eu tô criando Vai ser basicamente um robô Um robô guerreiro, vai Tô com uma ideia aqui rapaziada Pra construir um negócio que vai chocar o nosso querido... Nosso querido jurado que tá ali em cima ali Observando ali mano O cara... Pô, eu esqueci o nome dele cara Até então se liga só Se eu pegar aqui algumas grades Eu já consigo fazer um arco, um bastão Só que aí dá uma pesquisada ali no núcleo Pra quem não sabe isso daqui que faz aquela clava muito louca E agora eu tô pensando muito bem como que eu posso estar fazendo o rosto Mas como foi lançado essa nova bancada que é automática Eu não sei vocês, mas essa parte aqui de cima parece muito um rosto E principalmente de um guerreiro Pô, eu acho que eu não tô ficando maluco né, dá pra ver A gente vai aqui de boa Calma, calma, calma Meu jovem gafoiu Que você vai entender o que o bisantão tá fazendo Mano, agora eu vou pegar aqui ó Olha a raquizinha do pai O bisantão tá perdido, ele não sabe o que faz Calma mano, calma Já falei pra você ficar calmo cara Eu só colocar aqui no meio e... Ah, rapaz, tá ficando da horinha Tá, talvez se eu colocar um coral aqui em cima Dá pra fazer um cabelinho Bom, obviamente não vai ficar rosa né Vai ficar desse jeito E quer saber, eu acho que dá pra fazer mini guerreiros Tipo, esse daqui é o grandão, o chefão E aí dá pra fazer os menorzinhos Tá, agora eu acho que vocês já estão entendendo aqui O que eu tô querendo fazer né Aonde que eu quero chegar mano Isso aqui é uma janela vintage mano Não é qualquer janela, entendeu É uma janela vintage Só colocar umas alavanca aqui pra cima Outro pra baixo Aqui e aqui também Aí você vai colocar o cabelinho tudo igual Pra mostrar que é os guerreiros E eu não faço a mínima ideia Eu vou fazer uma construção como se fosse Quebrado ou abandonado Tá, beleza Um caminhos assim e... É, tá bom Olha só essa construção aqui Mano, se o cara falar que é do Hortão Tá melhor, eu tô maluco Eu paro de jogar esse jogo aqui Nunca mais jogo na minha vida mano Agora eu boto um azulzinho aqui ainda Só de brincadeira Olha isso aqui Essa construção Mas que janela bonita Tá parecendo a janela da mansão Do Kanye West mano Olha aí que bonito cara E aí Bizante, já terminou já mano? Eu terminei cara Eu vim aqui pra ver O que você aprontou aqui cara O que você fez? Ah, dá pra reparar aqui ó Que tem um gigante guerreiro robô Com sua clava gigante É, tá interessante cara Tá interessante Mas aí você vai ver o meu mano Você vai ver que o meu tá muito mais imponente Que esse bicho feio aqui Ah Bizante Calma aí que não é que você que escolhe não Nem muito eu Mas o cara ali em cima É Olha o jeito que ele tá observando ali ó Tá olhando pro lado Ele tá vendo tá Ele tem cara de ser crítico tá É Ele não aceita pouca coisa não Mas ó Se liga só Tem uns robozinhos aqui pequenos também Todo com cabelozinho ó Moicano muito louco Ah cara Ficou bem legal esse bloco aqui né A boquinha dele aqui Parece uns olhos mesmo Ficou bem interessante Então é a bancada automática né véi Esse bloco aqui é muito louco E ainda mais ele tem um sorrisinho Eu curti Eu curti mano Eu gostei Mas Se liga só Eles tão atacando uma mini vila né Dá pra perceber É bem mini mesmo né cara Pode botar mini nessa construção aqui Que ela tá bem pequena É Bizantão Você tá criticando muito Mas qual é que é dessa build hack Eu quero ver Ah vem cá Me acompanha Siga-me os bons Mano Você vai ver aqui mano O nosso Robertão aqui vai adorar mano Olha só Isso aqui cara E rapaz Isso aqui é uma janela vintage cara É a janela do Kanye West Entendeu É Rapaz do céu Ele normalmente fica aqui É Normalmente ele fica aqui assim ó Fica aí desse lado aí Fica aí Ele fica aqui ó Ele fica aqui tomando café da manhã assim Ele acorda Aí ele vai e abre a janelinha dele assim Ô mano Tá muito assustador Você ali do outro lado da janela Se liga só Fica muito estranho mano Fica muito estranho mano Que isso cara Mas você entendeu né mano É uma janela imponente mano É uma janela grande e vintage cara Não eu gostei Eu gostei As duas build hacks ficaram boas Porém eu gosto de guerreiros E eu sou um guerreiro E ponto pra mim rapaz Ah cara não é possível mano Ô Roberto Você tá de brincadeira né cara Você vai ver A próxima eu vou te surpreender Moleque já conseguiu o primeiro ponto com o meu mano Roberto E agora é o seguinte Eu gostei aqui desse bloco Pelo fato dele ter a carinha Só que ele tem uma face interessante Quando você coloca ele de ponta cabeça Se liga só Tá vendo que essa parte é totalmente lisa Pensando nisso Criamos aqui uma parede E agora eu tenho que achar um jeito de colocar esse bloco Mano como que eu deito ele aqui Tá mano Já que o Roberto gosta de robô Que eu já vi que ele deu uma nota boa pro robô do Hartão lá Que o Hartão ganhou o último Eu vou fazer um robô brabo agora mano Que vai surpreender ele Ah já sei Se eu pegar um debug chique Eu consigo tá rodando esse bloco Uhul Desse jeito que eu quero Tá tranquilo E a gente vai começar aqui ó Com os pezinhos mano Já fiz os dois pezinhos dele aqui Agora eu vou botar aqui ó Pra você ver aqui Esse aqui vai ser os pezinhos dele Aí ele vai ser um robô bem agressivo mano Então eu vou botar uma armadura de cobre Pra ele ficar bem forte e assustador mano Vou botar uma lanterna aqui também Pra ele ser aquele robô iluminado Entendeu Deixa eu botar um botãozinho aqui ó Pra gente acender Aí ó Agora a gente vai acender Vai ficar aceso Ó ó Olha só Já tá ganhando forma já As duas perninhas do nosso robô Isso aqui vai ficar insano hein Ó primeiro eu coloco um aqui embaixo Dessa maneira E agora colocamos vários Esse build hack basicamente é uma tv Eu sei que não parece nada com uma tv Mas calma aí que o hertão tá terminando Colocamos dessa maneira E olha só Não parece uma tv desligada Vou botar mais um aqui assim Agora eu venho aqui Deixa eu ver Acho que vou botar aqui assim Vai ficar interessante Ó tá começando a ficar bacana Já estamos fazendo o quadril dele Mano esse robô vai ficar muito bom mano Dez vezes melhor Mano basicamente podemos estar colocando Algumas antenas Aí virou pra cá E virou pra cá aqui também E não faz muito sentido Só ser uma tv no meio do nada né Então botamos aqui o chão Aqui do lado Uma decoraçãozinha básica Utilizando aqui um pote Aí coloca uma cerca aqui em cima Junto com uma florzinha Ah tá fofo vai Já coloca aqui na nossa sala Um tapetinho E como toda casa boa Tem que ter um sofá gostoso Então já coloca aqui ó E ó Tenho que confessar pra vocês A minha sala de estar tá legal Beleza mano Tá começando a ganhar a forma Do nosso robôzão hein Eu acho mano Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui ó Percebe mano Tá muito vazio mano Ele tá com um quadril muito fino Vou botar um negocinho aqui ó Pra ficar bem imponente Entendeu Pra fazer aquele robô Com aquela armadura chamativa Entendeu Ah beleza Fechar desse lado Acho que seria legal também Fazer umas janelas Fazer um janelão E o Roberto tá vendo O Roberto tá olhando pra lá Caramba O que que o Bizante tá fazendo Que o Roberto tá olhando Pô velho Agora eu fiquei preocupado Ele deve tá curtindo muito Deixa eu ver E ao invés de botar isso aqui Eu vou botar outro bop iluminado Porque o nosso robô É iluminado mano Enquanto isso O juiz tá ali mano Ele tá olhando Eu construí Acho que ele tá gostando Mais do meu hein Tá mano Eu tenho a leve impressão Que ele tá gostando Mais do meu rapaziada Vamos continuar mano Vamos continuar fazendo Ó mais um vasinho de flor E bom Pra mim já tá bom É uma miniatura de sala Como será que deve tá o Bizante Por lá hein gente Agora tá faltando a cabeça dele Rapaziada Eu vou usar esse negócio aqui ó Pra fazer a cabeça dele Bota um aldeão aqui no meio Beleza Sai aldeão Fica parado aí cara Ah mano Esse aldeão aqui Ele é fujão cara Calma que eu vou ter que prender ele aqui Desse jeitinho aqui mano Beleza mano Tá ficando muito insano mano Olha só o nosso robô cara Tá perfeito mano Não tem como mano Eu tenho certeza Que o juiz vai gostar desse robô aqui mano Porque ele é fã de robô E esse robô aqui ficou sensacional Bizante Tô curioso pra saber O que que você construiu mano Porque o tempo todo O Robertasso tava olhando É Roberto Não adianta não Eu vi aí tá Você tava olhando Meu Deus Que isso Eu acho que você tá um pouco confuso Viu cara Porque enquanto eu tava fazendo a minha construção Que o Roberto tava olhando muito pra cá Tá mano Eu tô achando que ele gostou Foi do meu mano Isso aqui é um robô Ultra Mega Blaster Controlado por um aldeão Tá mano Se isso te interessa Que isso mano Tem um maluco aqui Eu nem tinha visto Que da hora Quer dizer É Até você gostou mano Até você gostou Cara Tá aí mano Não mas ó Tem que confessar Assim a gente tá competindo Mas você construiu um negócio da hora aqui É cara Eu sou assim cara Eu não brinco em serviço Entendeu Mas você não pode olhar aí atrás não Porque atrás não tá muito legal não É Atrás fica bem esquisito na real Ô Roberto Depois você dá uma olhada aqui Viu Então o que que é isso aqui cara Pelo amor de isso Parece uma casa mano Uma casa céu aberto Não tem nem telhado nessa casa aqui Me explica Calma aí Isso daqui é só uma miniatura de uma casa Porque o foco é essa TV de plasma aqui De última geração Que isso Você pode ver o OLED, HD, 8K Que isso É imponente né Se a gente senta aqui assim A gente vê o tamanho da potência dela E essas alavancas aqui em cima O que que são São apenas as antenas aí Pra captar todo o sinal Entendeu Pra assistir um futebol Pra assistir um youtube né É Eu sei que o pessoal gosta do canal do Bizante É Então Então mano Achei interessante cara Achei bacana Ficou bonito Tem que confessar que ficou bonito É mas quem decide Você sabe muito bem quem é né É e eu acho que eu sei Quem que ele vai escolher mano Se não leva a mão não Seu desenho ficou muito Sua arte ficou muito bacana Mas a minha Eu acho que vai ganhar dessa vez tá Ai 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 Vamos lá Robertão Tá na hora de ter papas na língua Vamos lá juiz Solta Televisão em pleno 2024 Tá maluca Prefiro robôs gigantes Ponto pro Bizante aí vai Ah mano Fala sério Eu falei mano Eu falei que a minha Com o meu robôzão ali Tá muito mais imponente cara Do que sua Sua casinha com a tv ali cara Mas não fica triste não tá Você vai ter mais uma chance Ai pra que que eu vou ficar triste mano Se na próxima eu vou ganhar Avisantão Pode destruir esse robôzinho O seu aí Que eu vou fazer coisa melhor tá Build hack é comigo Tá um a um E eu vou desempatar agora Acredite se quiser galera Mas eu vou fazer um bebedouro de água Bom eu sinceramente espero que funcione Mas é uma mecânica bem nova Querendo ou não Ah beleza Colocamos dessa maneira E agora eu tenho que pintar apenas essas armaduras E calma aí que vocês vão entender um pouco mais lá frente Dessa vez rapaziada Eu vou construir uma coisa que vai tocar o coração do nosso querido Roberto Mano ele vai ficar Ele vai ficar emocionado Mano eu vou fazer isso aqui ó Vou fazer uma coisinha bem fechadinha aqui Já já vocês vão entender onde eu quero chegar Tá tranquilo Vou colocar redstone aqui desse jeito Aqui também Você pode perceber que já deu um bugzinho né Já é uma build rack Bom agora eu coloco um muro de pedregulho Um pistão virado pra cá E agora é só acionar Beleza Ficou bem aqui no cantinho bugado Desliga só Ele tá até atravessando um bloco Bom agora essas partes aqui não interessam mais Tá Tá começando a ficar legal mano E aqui Aqui eu vou botar um bloco de luz Porque quem vai ficar aqui Precisa de luz Normalmente tem embebedouros dentro de escolas No serviço Então eu vou colocar um ambiente mais neutro O ruim que aqui eu não consigo colocar bloco de jeito nenhum Se liga só Tem que montar uma engenhoca Colocar um bloco E depois acionar Pisante o que que é isso aqui mano Calma calma Que você vai descobrir exatamente agora Agora eu venho aqui mano E vou pegar um ovo de lobo Agora é bem simples Coloca aqui o bloco de quartzo Uma escada em cima Novamente um bug Onde eu preciso colocar esse pistão aqui pra baixo Aí beleza Caraca mas isso daqui vai ficar bom tá Joga redstone aqui na parte de cima E temos aqui Um novo bug tá Não foi muito né Calma aí Coloca o pistão de novo E foi Galera a ideia é que esses dois sejam uma torneira Bola pra mim se já não tá aparecendo Mas pra ficar melhor ainda Pegamos aqui esse bloco de cobre Que pra quem não sabe É possível colocar água dentro desse bloco Ou seja Temos literalmente um bebedouro Bom Pra ficar melhor ainda Eu coloco aqui algumas alavancas É só acionar todas elas E colocar alçapão Então eu coloco aqui E desse outro lado aqui também Velho Juro pra vocês Tá perfeito Pronto mano É a nossa casinha de cachorro Aqui eu vou botar umas comidinhas aqui pra ele E ele vai ficar aqui bem sentadinho Na casinha dele Bem iluminada Bem bonitinha Eu achei que ficou legal Essa casinha aqui de cachorro Bem luxuosa O que vocês acharam Eu achei que ficou muito bom Seguinte Eu quero que você adivinhe o que que é isso Assim tá fácil Ah cara Isso aqui claramente é uma geladeira né Não na verdade não é uma geladeira não cara Eu acho que é um galão de água Exatamente Um bebedouro né Um bebedouro É um bebedouro Cara A cama Eu tenho que confessar Que esse daqui me surpreendeu mano Tá muito da hora esse daqui cara E assim É porque você não viu construindo Mas não é fácil tá É cheio de pistão Cheio de coisa Cheio de headstone Inclusive se liga só aqui atrás É Cheio de alavanca Que isso mano Todo um sistema né Comprometido né É Tem todo um sistema aqui É Roberto Ó o Roberto só tá de zóio Vai olhando É o Roberto tá olhando demais pra cá Não tô gostando disso não Roberto Olha pra lá Roberto Agora Seja bem vindo aqui A minha A minha casinha de cachorro Cara O que que você achou Aqui da minha casinha de cachorro Ó sinceramente mano Tá muito fofo véi Que isso Tem um cachorrinho aqui Ó o potinho Um potinho de ração Esse daqui ou não É de água Esse aqui é de água E esse aqui é de É É Esse aqui é de ração Esse aqui é de ração Esse aqui é de água Mas faltou água aqui dentro É que ele já bebeu tudo Ele tava com sede cara Tá fazendo muito sol Olha o sol Como é que tá quente Não Verdade Verdade Tá muito calor Tadinho do cachorro Mas que ração hein Meu amigo Tá com a cara boa não É a minha ração de cachorro É assim mesmo cara Ele gosta Ele gosta É aquela Whisca sachê né Aquela melequeira toda Entendeu Ele só come do melhor Ele só come do melhor Ó dá até pra baixar aqui ó É Exatamente Isso aqui é pensado Pros dias de frio né Pro nosso cachorrinho Aí você desce Aquela alavanca aqui E a iluminação Olha lá Fica iluminado ó Pra ele Pra ele não ficar escuro Verdade Tá eu gostei Mas é com o homem É com o homem E eu já tô chegando perto dele Já quero ver Robertaço É o seguinte Sua nota meu amigo Isso olha pra mim Mas fala sério Quem não ama o cachorro né não Porém eu vi a trabalheira Que foi fazer esse bebedouro aí mano Coloca um ponto aí pro Hurt Ah moleque Dois a um Fica essa Cara qual foi Oi mano Qual foi Eu vou aceitar dessa vez aqui Porque você teve trabalho Pra fazer esse bebedouro aqui mano Eu vou até aceitar Então vai lá pro seu lado Que temos mais tá Eu nem queria ficar aqui mesmo Porque esse bebedouro aí Que nem funciona Cara Você vai ver o que eu vou fazer no próximo agora Você vai ver Agora vocês tem apenas 5 minutos Pra fazer as build hacks Boa sorte Ué calma aí O que que você falou aí Roberto Como é que é É o que mano 5 minutos Mano 5 Tá maluco Roberto Não dá tempo de fazer nada Esse tempo não Cara Ah pelo amor de Deus Cara Eu não acredito nisso A partir de agora Temos 5 minutos Galera Eu sinceramente Não sei o que fazer nesse tempo Porque é muito pouco Porém eu tô com uma ideia Vocês conhecem muito bem né Esse bloco Que ele já tem uma carinha e um gosto Só que usando Esse alçapão de cobre A gente tem uma ilusão de ótica Se liga só Vai observando muito bem Que conforme eu vou andando Esse olho Entre aspas Vai me seguindo Mano Isso daqui é muito esquisito Olha só Então a minha ideia é o que Criar um cenário de terror E esses blocos de tufo Vão tá me ajudando Obviamente Porque olha só mano Combinando Parece uma criatura mística Mas não sei Tá mano A gente tem tempo agora Pra construir essa parada Eu já sei o que eu vou fazer Não vou fazer uma coisa Muito complexa não Até porque O tempo aqui tá curto mano Vocês vão ver o que eu vou fazer Eu acho que Pela minha criatividade Mano Ele vai gostar bastante Então a gente já bota Um tanto de botão aqui A gente tem que ser bem rápido Bem ligeiro mano Porque é 5 minutos mano 5 minutos não dá pra fazer nada Pelo amor de Deus Mano que tempo curto Que é esse maluco Tá beleza Faz aqui tudo Ah caramba Além de tudo Eu ainda destruo Negócio que não é pra destruir Cara Já tive uma ideia Onde a gente pode pegar Aqui a parte de trás E fazer como se fosse Um chifrezão nele Pra deixar mais assustador Tá se eu pegar Dessa maneira aqui É Não ficou tão legal assim não Mas no escuro Vai ficar assustador Tem uma cuidado aqui Porque eu vou precisar Destruir esses Esses botões aqui mano Porque vocês vão ver O que eu vou fazer Eu não vou fazer Um simples portal mano Eu vou fazer uma coisa Avançada mano Algo que eles nunca Viram na vida deles mano Vocês vão entender O que eu vou fazer rapaziada Vocês vão entender mano Agora tá um pouco confuso Mas vocês vão entender Então seleciona aqui Desse outro lado aqui também E com um simples comando Eu tenho aqui comigo Nada mais nada menos Do que a parede Quer dizer Ainda não né Agora sim tem uma parede Essa aqui eu vou ganhar rapaziada Pela minha criatividade Eu tenho certeza Que o Roberto Vai gostar mano Ele só tá olhando demais Pro lado de lá cara Roberto olha pra cá mano Pelo amor de Deus Tô fazendo uma invenção aqui Uma das melhores invenções Que o Minecraft já viu mano Você tem que olhar pro meu Aqui não tem nada Não é ficar olhando pro dele não mano Bom a gente já tá num ambiente Muito escuro Só que como eu tô usando Um mod de iluminação A partir de agora Tá tudo escuro Bom muito provavelmente Vocês não tão enxergando nada Assim como eu Mas a partir de agora Eu vou dar uma iluminada Mano tô fazendo algo Que nunca foi feito Na face da terra mano Agora a gente vai abrir É aqui que a magia acontece Rapaziada É aqui que a magia acontece Se pegar algumas correntes E colocar esse bloco novo É só pegar uma alavanca Acender ele E tá aí Mano Olha esse bicho lá no fundo Mano Tinha observando Que bizarro Bom Que que eu não Ainda tem um pouco de tempo Eu não sei Dá pra colocar uns esqueletos Dá pra colocar algumas coisas aqui Aqui também E é isso Tem que andar mais rápido Tem que ser mais rápido Rapaziada Tá Eu queria fazer uma dimensão Muito grande aqui Eu ia fazer um quarto Muito da hora aqui Só que eu não vou conseguir Fazer esse quarto da hora Porque o tempo já tá acabando Rapaziada Então a gente vai ter que fazer O que der aqui mesmo Tá Beleza Meu tempo tá acabando O que que eu posso colocar Colocar essa placa aqui É cuidado Enfim Só criar um clima de terror Aí pro Bizante E não só pra ele Porque você sabe muito bem Que o nosso jurado É esse homem aqui E aí Tá assustado? Gente mano Eu acho que isso aqui Vai ser o suficiente Pra impressionar o Hurtão E impressionar também O Ué Cadê? Cadê o O O O O O O juiz Alguém roubou o juiz Cara Alguém pegou o juiz daqui Cadê o juiz cara? E mano Conseguiu construir alguma coisa Nesse tempo aí? Eu consegui cara Vai ser uma coisa bem diferente De tudo que você já viu Acho que você vai se surpreender Eu também consegui Até que foi um tempo bom aqui Então chega aí Ó Isso cara Pelo amor de Deus Cara O que que tem aqui Hurtão? Nossa senhora Mano Tô desenxergado Meu Deus do céu Olha quem tá aqui cara É Ele tá observando É mano Bem 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 que eu tava procurando ele lá em cima Eu não achei ele Mano Mano do céu Que bichão que é aquele ali Maluco Tem uma cruz invertida ali Hurtão Que isso mano Tem uma cruz invertida E se você reparar muito bem Bizant Se você olhar fixamente Pra esse bichinho aí E ir de um lado pro outro Que nem eu tô fazendo Você tá percebendo que o olho dele Tá te seguindo Meu Deus do céu cara Não é possível mano Ele me olha de qualquer lugar que eu tô Mano Que bagulho assustador mano Crento E olha quem tá assustado aqui ó Nem que chega Tá com medo Tá com medo Cara Meu Deus do céu Agora chegou a vez de você ver o meu mano E você também Roberto Dá uma avaliada bem generosa aqui mano Isso aqui ó É um portal Tá vendo Que é um portal Um portalzinho assim mesmo Tá eu tô vendo Um portal Mas Não é um simples portal Cara Quando você entra aqui dentro Você Vem 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 Pode entrar Tá calma aí Tem que ser Calma Cara Fique à vontade para explorar Fique à vontade Vai Isso Beleza E aqui embaixo Você tem uma pequena Uma pequena civilização Tá Eu queria fazer um negócio maior Mas não deu tempo Deu Deu Tá Tá Entendi 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 O que que é isso aqui É isso é falha na matrix Cara Pelo amor de Deus Sai daí Tô escapando Eu vou escapar da matrix Pelo amor de Deus Cara Tá Entendi Você entra no portal Que é um portal Com os novos blocos Do Minecraft Dá um ponto 21 E aí você cai Numa mini civilização Tem que usar imaginações Daqui Sim Sim É Tá bem pequenininha Mas ela vai crescer ainda Ela vai Ela vai Se expandindo Com o tempo Tá Eu entendi Confesso Eu gostei da ideia Mano De verdade Eu cara A sua ideia Ficou muito legal Eu gostei bastante Mas quem decide É esse homem aqui Que até agora Ele deve estar assustado Ele tá em choque Cara Acho que ele tá Ele tá um pouco em choque Robertão O negócio é o seguinte Mano Dá a nota aí Vê o que você acha Dos dois E você sabe muito bem Tá bom Eu sei Por isso que eu tô do lado criativo O cara laranja Sabe das coisas Um ponto pra ele Vai Ah mas não tem culpa nenhuma Que você ficou com medo A ideia era essa Parece que o meu Foi mais criativo Né O Hortão A ideia também É muito mais agradável Porque o seu Ficou bem assustador Cara Aquele bicho Ficou olhando pra gente É bem Bem assustador Fazer o que Mas bizante Estamos empatados Então isso quer dizer Que esse próximo Vai desempatar E é claro Decidir Quem vai ser o vencedor Eu vou ganhar cara Já te adianto tá Não precisa nem Se esforçar muito não Porque essa vitória Já é minha Ai ai relaxa Que eu vou fazer A melhor build rack De todas mano Bom já que essa daqui É pra decidir galera Eu vou criar um trator Sim eu sei que é difícil Acreditar né Que o Hortão Vai fazer um trator Mas mano Se liga só nessa build rack Vai ficar muito mais Muito da hora Como esse aqui É o último round rapaziada E tá valendo mesmo Eu tenho que fazer Algo que vai surpreender Então eu tenho uma ideia Aqui a gente Vai botar esses foguinhos Aqui mano Vamos botar quatro foguinhos Tá Aí aqui na frente A gente bota esse bloquinho Aqui bem tranquilo Beleza Mas vocês já vão entender O que eu tô fazendo Cara Bom a gente começa aqui Com a frente E querendo ou não Esse daqui já parece Um componente de um carro Um trator Mas beleza Coloca esses dois blocos Aí eu tava pensando Se eu colocar a moldura Parece um farol Por enquanto ainda não Mas vai aparecer Inclusive eu já posso Vim aqui desse lado Pra começar a vazer As rodas do trator Bom todo mundo já deve ter visto Pelo menos uma imagem De um trator E sabe que o negócio É simplesmente gigantesco Mano É uma borracha gigante Tá Faz a mesma coisa Aqui do outro lado Bacana Tá começando A ganhar forma Rapaziada Fazer um paredão Bem grandão aqui Pra não subir as chamas Tá Tá começando a ficar interessante Bom agora Utilizando os próprios cobres Vai ser a base Do nosso trator Coloca umas escadas Umas escadas aqui Aqui beleza E pelo meu pouco conhecimento De tratores Se eu não me engano A roda que fica atrás Ela é muito maior Então vai dessa maneira Calma aí Coloca aqui Botou o bloco aqui também Esse aqui Coloca de ponta cabeça Tá Do outro lado Agora sim mano Roda gigante Fazer um tapetinho assim Bem Que vem decrescente Assim ó A gente tem que dar o gás Rapaziada Dar o gás Porque essa aqui É a nossa última chance Se eu errar aqui Eu perco mano Agora aqui ó A gente faz isso aqui Rapaziada E pronto mano Tá quase pronto O nosso desenho mano Ó dá pra lançar Um alçapão aqui também Da nova versão E mano Já que atualizou um vidro Agora ele se junta aqui Com as barras Ou seja Pra gente fazer um negócio Legal aqui hein Legal aqui ó Pra mesclar junto Com umas lajes E fazer a cabine Onde realmente O motorista vai que vai Mas beleza Coloca vidro aqui Aqui também Mano Tá ficando da hora Não é possível Que o nosso mano Roberto Não goste desse trator Com todo o cuidado do mundo Coloca uns alçapão Bem aqui Eu não sei talvez Colocar um telhadinho assim Ficar maneiro Tá ficou legal Agora vem aquelas partes De decoração né Bota um tufa aqui Junto com um para-raio E aí a gente faz Como se fosse o escapamento Inclusive pra ficar mais real ainda Dá pra colocar aqui ó Algumas teias saindo Dá um ligo Como se fosse a fumaça Jogar uns botãozinhos aqui do lado E nosso trator tá pronto Porém é claro Ele não tá em nenhum ambiente De enfim fazenda Então primeiramente Já troco esse chão E aqui eu já começo Aquela parte de fazenda Sinceramente o problema Vai ser esse daqui mano Ficar enchendo esse Tanto de lado Com semente Será que precisa De tudo isso mesmo Agora a gente vem aqui mano E bota esse quadro Bem aqui Ai não Pera Não é assim É aqui ó Beleza mano Pronto E agora a nossa televisão De plasma Já tá muito Tá bem da hora mano Esse esqueletinho aqui Sentadinho aqui mano Essa posezinha de cabrinho E agora E agora pra complementar A gente vai pegar um vasinho De planta Vai botar um vasinho De planta Bem aqui E vamos pegar também Umas velas Vamos pegar umas velas Deixa eu pegar uma vela vermelhinha E botar umas velinhas Vermelhinhas aqui mano Umas Umas três velinhas Umas três velinhas Tá bom Isso beleza Vai botar uma garganta aqui dentro E pronto mano Tá feito A nossa sala Olha só mano Tá muito luxuoso Isso daqui cara Eu tenho certeza que a minha arte Ficou melhor que a do Hurtão mano Eu vou ganhar esse desafio rapaziada Olha só mano Ficou muito da hora mano Ficou uma sala de luxo mano Tá muito bacana Tá beleza Tá ficando com um climinha de fazenda Era pra ficar melhor né Mas pra não sobrar muito espaço mano A gente já enche esse treco aqui ó Tudo de árvore mano Bizantão Tô até de costas Não estou enxergando nada mano Quanto você pedir ouvi Vamos lá mano Vamos Três Dois Tá preparado? Você tá preparado? Tá preparado? Tô de onde você chave Três Dois Um Vira Isso daqui cara É uma televisão 85 LED plasma Você pode levá-la pra sua casa Por apenas Dois mil e quinhentos reais Tá bom Tito Era isso E tá passando um filme de terror Tem um ano É O esqueletinho Ele é o psicólogo né O psicólogo Clayton né Ele tá falando sobre Sobre coisas da vida né mano Ele é um psicólogo muito inteligente Tá entendi Inclusive tem aqui O que que é isso aqui Isso é isso É uma lareira cara É uma lareira É uma lareira pra você se esquentar nos dias frios Entendeu? Pra você não passar frio Aí aqui eu botei uma margarida aqui Pra dar um arborífero né E aqui tem um tapete bem fofinho né É bonito né Eu confesso que eu curti pra caramba velho Ficou da horinha aconchegante Dá vontade de ficar aqui É cara Exatamente cara É sentar aqui Ah faltou um sofá cara Nossa eu devia ter botado no sofá É verdade É Você tá vendo né Robertasso A Robertasso já tá olhando aqui Porque bizarro a gente tem surpresa Olha Olha só a build rank do homem Meu Deus do céu Cara Moleque Nossa cara Essa daqui você ultrapassou todos os níveis Caraca mano Que da hora Olha esse tratozão mano Que da hora mano Tá afim de pilotar? Chega aí bizarro Nossa tem como pilotar cara? Que isso cara Não tem não Ah achei que tinha como cara Mano mas ficou sensacional mano Olha só a fumacinha mano Que da hora mano Ficou muito bom mano Esses blocos aqui da frente Cara mano Fala aqui do trabalho viu Meu amigo A melhor build rank A maior que eu já fiz Cara Mano eu confesso pra você Que essa daqui foi uma das melhores Que eu já vi na minha vida Cara Meu Deus do céu velho Tá muito da hora isso aqui Olha só tem todo um ecossistema cara Você fez um serviço completo mano Tem aqui mano Tem a árvore Tem a fazenda né Tem a fazenda mais ou menos Depois da colheita né Enfim Bizante se você gostou Imagina o nosso Mano Roberto Que é o seguinte Roberto Não tem como Desculpa Assim não tem como Olhando Observando né Qual que você mais gostou? É uma build hack Que eu nem olhei Pois eu fiquei fascinado Com os detalhes O empenho pra vazia E toda a dedicação Dito isso Ponto pro Bizante O que? Não 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 Calma aí Roberto como assim mano? Eu já sabia cara Eu já sabia Mano o Robertão Prefere ver uma televisãozinha É isso mesmo Robertão Cara eu não tô acreditando Toma aqui Robertão Toma esse pagamento aqui cara O que que é isso aí mano? O que que tá rolando? O que que tá rolando?